O entrevistado de hoje é o vereador Galhardo, candidato a deputado estadual pelo Republicanos. Comigo está Alexandre Palmar. Bom dia, Alexandre. Uma ótima segunda-feira pra você. Bom dia, Monsir. Bom dia aos ouvintes da Rádio Clube. Bom dia aos eleitores do H2FOS. Estamos nessa aqui, estreando nossa jornada, nossa série de entrevistas com os candidatos com domicílio eleitoral em Foz do Iguaçu e também com agenda física aqui em Foz do Iguaçu. E pra estrear, pra dar essa largada, está conosco o vereador Admilson Galhardo, pelo Republicanos, que é candidato a deputado estadual. Bom dia, candidato. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Monsir. Bom dia pra todo mundo. Eu fico lisonjeado de estar estreando aqui, colaborando com a democracia. E assim, olha, tô aberto aí às perguntas, né, àquilo que a gente pensa sobre Foz do Iguaçu, sobre a representatividade que Foz do Iguaçu precisa e merece, né, pra gente poder construir uma cidade pujante, forte, forte, em todos os segmentos, né, que a gente faça o inverso, ao invés da gente perder moradores, aqueles moradores que não encontram aqui as condições necessárias, seja de trabalho, seja de saúde, de moradia, que a gente faça o inverso. Nós estamos chegando aí perto dos 200 mil eleitores. Eu acho que, falando do Marco Zero, né, que nós estamos fazendo aqui hoje em três, né, é Rádio Clube, H2Foz e Marco Zero, né? Marco Zero é o nosso programa de sábado. Exatamente. Então, exatamente que a gente faça, assim, essa estaca, né, o 200 mil pra trás é o que nós temos, faltando acho que 4 ou 5 mil eleitores pra 200 mil, que daria pra gente aqui o segundo turno nas eleições municipais, né? Então eu acho que essa é a divisão. Se a gente avançar nas políticas públicas, a gente resgata mais pessoas e aí a gente avança nesse número aí de habitantes e de eleitores. Justamente. Galhardo, a gente tem aqui uma proposta de entrevista, ela tem perguntas específicas pra cada candidato, mas também tem perguntas que servem pra todos os candidatos. Lembrando que a nossa proposta é entrevistar os 40 candidatos, né, a deputada estadual e federal, tem muita gente, e além daquelas visitas de candidatos de outras cidades que vierem pra Foz. Mas pra gente começar, eu queria que você fizesse uma breve apresentação sua, né, quem é Edmilson Galhardo? Opa, eu sou o filho do seu Ademar e da dona Ana, casado com a Franciele, tenho três filhos, eu tenho uma formação em engenharia, engenharia ambiental, o que me permite essa formação, aliás, eu fui buscar essa formação justamente por conta das políticas públicas, né? Fiz aí uma pós-graduação, então a gente tem a base, né, tem a base, dá pra gente executar aí, dá pra gente dar opinião, mas opinião sensata no sentido de várias, várias situações. Você vê que eu outro dia tava falando que não, aliás, eu falei isso numa live minha, né, não me arrisco na saúde, vou mostrar assim, na Secretaria da Saúde, mas nas demais a gente pode contribuir, né, dando uma opinião, dando, né, fazendo um projeto ali que possa seguir adiante e melhorar a vida das pessoas, como a gente sempre tem aqui, já na minha área do meio ambiente, os alagamentos, né, nós temos uma condição de sair dessa questão dos alagamentos em Foz do Iguaçu e sermos premiados pela geografia, né, que nós temos aqui, né, pelo cruzamento de tantos rios, pela área central e pelos bairros de Foz do Iguaçu, nós temos condições de sair. Mas assim, ó, você tá falando do currículum, eu quero trazer aqui, assim, que eu busquei essa formação, mas eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu em 82, e naquela época a gente, né, começou ali no Jardim São Paulo, depois fomos pro Morumbi, então, Vila C, rodamos a cidade, a gente conhece bem a cidade de Foz do Iguaçu, né, dessa época que a gente chegou, eu e a minha família aqui em Foz do Iguaçu, aqui na cidade. Contando com essa trajetória de 82 pra cá, Galhardo, queria que você dissesse por que que resolveu lançar a candidatura a deputada estadual, e quais setores, você falou que não se arrisca na saúde, mas eu queria saber quais setores da comunidade que a sua candidatura ou seu mandato para deputada estadual pretende representar. Ok. De Foz e região, né? De Foz e região, claro. Nós estamos falando aqui só de Foz do Iguaçu. Bom, eu decidi, antes aqui a gente tava conversando com o Moacir aqui, me permita até, Moacir, até pra ficar agradável a conversa aqui, porque a política é um assunto chato, né, é um assunto pesado, não é um assunto palatável, não é todo mundo que gosta. Mas necessário, né? Necessário, fundamental, importantíssimo, aquele que tem relação direta com o cotidiano das pessoas. Eu tava falando aqui com o Moacir, você sabe que nós nos conhecemos lá em Cascavel, né, trabalhando em rádio, e chegamos aqui, ou lembra, né, da época lá, e a gente resgatou aqui algumas lembranças, né? Então, eu venho dessa área de comunicação e tudo mais, e lá em Cascavel, e aí é interessante, quando você falou até, né, quantos candidatos você falou aí? Quarenta. Quarenta candidatos. No total, né, federal e estadual. É, não, sim, mas veja, na cidade de Cascavel, são nove deputados, me parece, né? Sim, são nove. São nove deputados. Então, eu, até na frente aí, eu acho que vai surgir essa, essa pergunta, esse questionamento aí, na verdade, Foz do Iguaçu pode ter também esse número, esse número próximo desse número, um número maior que esse, eu acho que a gente fica muito pensando assim, olha, tem só, e eu me lembro que nós já tivemos três, né? Três, Reni, Chico e Dobrandini. Foi uma época, foi o máximo que nós atingimos, né? Por duas eleições. Então, foi o máximo que nós atingimos. Eu acho que a gente é do mesmo porte de Cascavel, né? Nós temos as cidades aqui também próximas, que se assemelham, que consomem as informações de Foz do Iguaçu, que vivem mais assim, que acompanham a política daqui, e reverbera o que acontece em Foz do Iguaçu, em Santa Terezinha, São Miguel, em Medianeira, até Medianeira, depois descendo aqui para Santa Helena, Itaipulândia e tudo mais. Então, eu acho que a gente pode ter um número perto de nove, igual a nove, mais do que nove. Eu acho que a gente está pensando muito assim, num número pequeno. Ah, um, dois. Outro dia eu ouvi falar assim, ah, mas acho que não faz dois. Vamos batalhar para fazer mais, para fazer. E o que me interessou na sair candidato a deputado é justamente isso. Você já pensou que se tivéssemos cinco, seis, cada um com uma contribuição? Eu diria até o seguinte, a contribuição podia ser só com aquela chamada verba impositiva. Já seria um ganho extraordinário. Não é verdade? Porque um tem lá um valor para aplicarmos, né? Eu, por exemplo, me determinaria, e aí, complementando a informação que você falou, tenho muito interesse em resolver o problema do CTG Charrua, do Jardim Jupira, até criei uma, fui autor da criação de uma comissão na Câmara para resolver esses gargalos, e também aquela outra política, bandeira minha, que é o restaurante popular. Eu gostaria muito de implantar aqui em Foz do Iguaçu, batalhei para isso, já trouxe quatro milhões de reais, está no caixa da prefeitura. e sendo deputado, eu poderia, posso, poderei levar para essas outras cidades também como política pública. Sim. Galhardo, você foi eleito suplente de vereador na legislatura passada. Foi. Chegou a ocupar a cadeira por um tempo. Trinta dias. e agora está como titular, conseguiu a eleição na última eleição, na último pleito, e tem um ano e meio, mais ou menos, um ano e pouco, um ano e sete meses, de legislatura. Que feitos, quais realizações, ações, você citou algumas aí, mas de concreto que você conseguiu, que te credenciam para essa candidatura a deputado estadual? Eu lembro de várias lutas. Do teu atual mandato. Eu lembro de várias lutas e algumas são até no âmbito de deputado. Quer ver? Eu vou, eu não trouxe nada escrito aqui, eu gosto de, você vai falando aí, eu vou lembrando. Por exemplo, você lembra da luta, eu fui o único aqui de Foz do Iguaçu que abracei a causa das casas da Vila A de Itaipu. Não é? Se você me pergunta assim, tá, mas isso é uma situação ali. Olha, eu encampei essa, essa luta por entender, por exemplo, que são mil famílias, né? Nós estávamos naquela situação ali da venda das casas e as famílias pleiteavam pelo menos a prioridade em função de, pra onde ir, né? E também não ter nenhum projeto, um plano municipal de, de encaminhar essas pessoas. Imagina, olha só a quantidade. mil famílias, mil famílias que da noite pro dia teriam que deixar as suas casas ali na, na Vila A, porque as casas serão, seriam vendidas. encampei isso daí, dialoguei, né? Lutei, briguei, daquele meu jeito, né? Daquele meu jeito, colocando, expondo, mas enfim, hoje essas pessoas têm a tranquilidade que pelo menos por hora essas casas não serão vendidas. Você se lembra de alguma outra personalidade política que vestiu essa camisa? Tem também a questão do mercado público ou mercado popular. Agora até estou vendo eles falarem de novo essa palavra mercado público e tudo mais, né? Que eu disse que a gente teria um grande problema, fiz audiência pública na Câmara, porque a proposta todo mundo entendia que seria de um mercado semelhante a que nós temos em Curitiba ou em Florianópolis, mas para isso nós precisamos, é como a ponte da integração, ela vai ficar pronta mas falta ainda as alças, as aduanas, a perimetral e tudo mais. O mercado público ficou pronto, mas os nossos agricultores, aquela pessoas que fabricam em casa, eles não estão habilitados, eles não receberam, não tem um certificado municipal nesse sentido também. O restaurante popular que eu trouxe 4 milhões de reais, 3 milhões, eu estou esperando mais um milhão, então seriam 5 milhões. Nós fomos a Cascavel, você sabe que o restaurante popular, que pé que está o restaurante? O restaurante popular eu vi, foi anunciado não teve início às obras, mas tem 4 milhões de reais em caixa. Você sabe que o prefeito é aquele que dá o pontapé na obra, então a minha parte foi viabilizar, eu estou sempre falando, e você vê como é interessante, o restaurante popular, ele traz uma segurança alimentar, quando eu mandei 500 mil só, é um milhão que eu mandei, 950 mil, depois busquei mais algumas contribuições, um milhão da minha emenda parlamentar, da emenda parlamentar, porque a nossa é 900 mil, então quando eu mandei para a saúde, porque é carimbada, eu também não entendo isso, porque é carimbada, talvez como deputado a gente mude isso, porque se é verba impositiva, mas do vereador, então não pode ser determinado que 50% seja para a saúde, ou pode ser até para aquelas situações agregadas à saúde, mas se não você não está decidindo nada, você só está decidindo os outros 500, mas daí eu fui até o prefeito, busquei o diálogo, busquei o entendimento para que eu mandasse a metade desse valor que seria destinado à saúde para uma diretoria de segurança alimentar, justamente para que eu carreasse aí para o restaurante popular. Tem várias outras situações, eu vou lembrando aqui. Vamos adiante, você tocou nesse assunto do diálogo com o atual prefeito Chico Brasileiro, e o seu mandato de vereador tem sido marcado por uma oposição, por uma crítica à atual administração pública municipal. Esse posicionamento crítico deve ser colocado na campanha, deve ser fruto de debate da sua campanha? Em qual sentido você diz? Ele vai estar no debate da sua campanha? Na verdade, eu vou falar uma coisa, Moacir, vamos ver se você concorda comigo ou discorda, eu acho que não é uma oposição, é uma independência, e você sabe que eu tenho falado isso, eu falei algumas vezes já na tribuna da Câmara ou nas entrevistas também que me chamam, que eu sim acho que contribuo muito mais, porque eu vou em várias situações, ouço as pessoas, em caminho, tudo é documentado, não existe nada de boca comigo, tudo, tudo é documentado, e assim, olha, tem coisas que acabam recebendo prioridade, né, depois eu recebo lá, olha, aquela situação que você disse lá, né, foi resolvida, então, isso que eu digo pra você, eu tenho um olhar crítico, mas a minha crítica não é pessoal, e nunca será. Uma crítica pelo modo, pelo jeito de administrar, que eu, como eu disse pra você, eu sou num ritmo acelerado, e a gente quer que na política, na administração, as coisas aconteçam muito, muito mais, de forma muito mais celere, e a gente sabe que tem toda uma burocracia aí, e quando você fala isso daí, da, você sabe que aí a gente entra naquela questão também de que a esposa do prefeito é candidata, né, eu, eu, sinceramente, eu quero conduzir essa campanha no seguinte sentido, acabei de falar aqui, né, que, que nove se elejam, que cinco, que seis, que sete, né, eu acho que Foz do Iguaçu, quanto mais de representantes tiver, eu acho que a gente tem que sair desse número aí, de, de no máximo três, e esse no máximo três que você falou foi um tempo atrás, bem lá atrás, né, eu acho que dois mil e dois mil e dois e dois mil e seis, que chamele, muito bem, vereador, já tem os ouvintes fazendo uma pergunta, aqui inclusive a próxima que está no roteiro, então vamos colocar aí a pergunta do nosso internauto Márcio Barreto, acaba de ser protocolado na Câmara de Vereador de Foz do Iguaçu dois pedidos de investigação sobre rachadinha e funcionários fantasmas, o que o senhor tem a dizer a respeito disso? Complementando, que é justamente essa a pergunta que a gente ia entrar nela, esse novo pedido pedindo a sua cassação por dois motivos, rachadinha e empregar funcionário fantasma, essas denúncias procedem? De forma alguma, mas assim, olha, isso vocês que são jornalistas experientes, Moacir, Alexandre, vocês têm que pegar o tempo, né, lá atrás, quando alguém disse que eu seria pré-candidato a deputado estadual, vieram uma enxurrada de coisas distorcidas, de situações distorcidas, né, e daí diziam que eu não seria candidato, que não, que, olha aí, isso chegou lá em Curitiba para o meu presidente lá, o presidente do meu partido, né, e a gente numa conversa, eu falei, olha, o jogo lá em Foz é bruto, o jogo lá de bastidores em Foz do Iguaçu é forte nesse sentido, há interesses, há interesses que a gente, eu não vou dizer aqui, porque eu acho que a gente, né, se a gente entrar nessa questão aí, a gente está dando muita, muita credibilidade a esse tipo de situação, agora, você vê que o meu nome, e você acompanhou até, no, o pessoal que está nos acompanhando, né, e depois a gente vai pegar essa, essa transmissão aqui disponibilizar, certamente, é, as pessoas, as pessoas não, não conseguem até dimensionar, não sei se você está nos grupos, Moacir, nos grupos políticos da cidade aí, eu fui achincalhado, xingado, é, fui, é, sei lá, né, as pessoas, os políticos aí, politiqueiros e tudo mais, usando palavras pesadas contra mim e tudo mais, né, atribuindo a mim uma série de situações aí, que a gente, claro, né, o doutor Eduardo lá está tomando as providências necessárias, mas, eu volto a dizer das datas, agora que o meu nome foi aprovado, foi aprovado, novamente, para tirar, para de repente tirar o foco, eu, você quer saber, tem ou não tem, não tem. A pergunta, a segunda pergunta, então, dentro desse mesmo tema, né, a primeira denúncia, ela foi arquivada pelos, pelos seus pares, na Câmara de Vereadores, mas, as denúncias que saem a público agora, nesse final de semana, hoje, que vieram à imprensa, inclusive, e que estão sendo protocoladas nesta manhã, lá na Câmara de Vereadores, ao menos o que diz o denunciante, diz que, desta vez, tem mais provas, mais documentos, que, inclusive, não teria, como, que, inclusive, a assessora, que é suspeita ou acusada de ser funcionário fantasma, não cumpriria expediente na Câmara de Vereadores, né? Por que é que eu faria isso? Mesmo, a outra situação, que eu nem vou repetir, porque, eu vou falar uma coisa para você, eu, eu, eu tenho nuances ali, tem, você sabe que a matéria jornalística é assim, ó, você escreve, né, e, eu, há 32 anos faço jornalismo, sempre com muita ética, ontem mesmo, uma pessoa me ligou, né, e pediu que eu falasse a respeito, eu falei a respeito, depois eu fui ver a entrevista, né, ela, a entrevista, não é um relato meu, não é um ipsis literis, é o que o, o repórter acha da minha entrevista, assim não vale, né, assim não vale, principalmente, é, é, mas assim, ó, vamos, vamos, vamos para o foco, vamos para o foco, eu não tenho, a votação na Câmara é política, na justiça, né, outra coisa e tudo mais, se você me perguntar da votação da Câmara, eu estou tranquilo, eu não, você sabe que há um tempo atrás, vou falar uma coisa aqui que é muito interessante, né, isso daí, nós estamos começando a campanha para deputado, e as pessoas trazem essa situação aí, tipo, para ver se você, né, se perde a linha, se você, se você, né, acaba se perdendo, no meio do jogo, eu estou tranquilo, estou sereno, né, eu, eu, na outra situação lá, eu acho que você me acompanhou, você sabe que na outra, a gente vai acompanhar, na outra situação, se me permite dizer, na outra situação, me, me, me colocaram lá um monte de coisa, disse que eu, é, tinha contratado um advogado, famoso aí da cidade, eu não contratei, eu não tenho, como é que chama aquela, a, como é que é quando ele assina, quando assina, a procuração, né, não, não contratei, ele me encontrou, e a gente bateu um papo lá, ele tirou uma foto comigo, depois disseram que eu tinha contratado, um ponto, né, é, depois disseram o que mais, ah, disseram um monte de coisa lá, que eu até tentei falar, ô, não é nada disso, mas, né, como nós estamos num momento agora, que a imprensa de Foz do Iguaçu é bastante subsidiada pela, pela verba de publicidade, né, mas eu tô tranquilo, ah, eu, eu falei lá da, da outra vez, né, ah, que tiver, né, no cunho político lá, o pessoal trabalhando nesse sentido aí, dos bastidores, eu não acredito que, que o, que os vereadores lá, é, vão se deixar levar de novo, até tem uma situação, a gente vai acompanhar esse caso, galera, até tem uma situação, tanto pelos documentos apresentados, claro, depois recuperar a coletiva que, que tá acontecendo também, ou queria acontecer nesse momento, mas, mas posso só complementar? Sim, é que nós temos, nós temos dois terços da entrevista, e metade do nosso roteiro aqui. Mas, mas se estão preocupados comigo, é porque eu tenho a minha relevância, né? É o que você tá dizendo. Galera, então a gente vai continuar aqui pela Clube, e pelo H2F, assim como foi no primeiro caso, a gente vai continuar, é, acompanhando, né, e noticiando essa situação de hoje, e ver o desdobramento que vai ter, principalmente dentro da Câmara, ali pela mesa diretora. Não tenho preocupação nenhuma. Uma pergunta que sempre cabe aos vereadores, que se lançam candidatos a deputados, seja estadual ou federal, é recorrente, né, em toda eleição, o eleitorado, a comunidade quer saber, por que não cumpriu o mandato de vereador? E por que que os outros, que não foram candidatos a vereador, podem sair? A tua resposta, é a resposta deles? Não, eu fico pensando assim, por que que a Rosa pode sair? Ela não foi vereadora. Mas eu digo, cumpriu o mandato de vereador. É uma expectativa dos seus eleitores, e da comunidade como um todo. O eleitor não se sente meio que abandonado, nessa hora, sem o seu representante na Câmara? Eu não vejo dessa forma, por isso que eu estou falando para você, eu alcanço o seu questionamento, o seu também, mas eu fico pensando o seguinte, tá, os outros que não têm uma trajetória legislativa, nós estamos buscando um cargo legislativo, concorda? Certo, uma assembleia legislativa. Nós estamos buscando um cargo legislativo. Sim. Então, outros que não tiveram uma trajetória, uma bagagem legislativa, eles podem, e nós, que assumimos o, que vencemos a eleição, não podemos? Eu, eu, eu sei, você sabe que tem vários clichês, tem várias, é igual isso que você, que você me traz, é, assim, é, o vereador é a vitrine, né? O vereador é a vitrine. Por estar mais próximo da comunidade, né? É, ele, ele, ele não pode isso, ele não pode aquilo, ele não pode não sei o que, ele não sei o que, não sei o que, um monte de, de, de situações. Eu, como estou, vereador, eu fico pensando, ué, mas peraí, a, não só pegando a rosa, mas o Matheus, o Matheus que é candidato, também não foi, não, não, não exerceu nenhum cargo, quem mais? Outras, outros candidatos aí, também não, o Sidney Prestes, que é meu homem, torço por ele, viu, pelo Sidney Prestes, também, está na mesma chapa que eu, né, do Republicanos, mas enfim, né, eu, eu me questiono assim, como, como legislador, então quer dizer que eu tenho que ficar esperando, eu tenho que terminar o mandato, né, eu tenho que esperar o mandato, tudo mais, não sei o que, por que que as outras pessoas, então, não fazem esse caminho, primeiro vereador, e depois, saem candidato a deputado. Galera, reta final aqui, quase cinco, cinco minutos, mas a gente vai fazer um bate-bola aqui, para cumprir todo o nosso roteiro. Caso seja eleito, qual que deve ser seu primeiro projeto de lei, a ser apresentado na Assembleia, e como que deve ser seu trabalho, em Curitiba e no Paraná, e em especial aqui, fora da região? Meu primeiro, eu vou lançar aqui um desafio, se eu em dois anos, não, não resolver o problema da trincheira, do CTG Charrua, pode fazer lá um, né, todo mundo, um abaixo assinado lá, e me mandar para casa. Então, vou focar nisso, vou focar em duas fontes, frentes, resolver o problema das trincheiras, e aí não é só, a do CTG Charrua, mas tem lá, do Jupira, que é meu compromisso, né, desde o começo, e, inclusive, essas duas, eu tenho trabalhado nisso, eu tenho viajado, eu tenho conversado com as pessoas, eu entendo dessas duas situações, e também do restaurante popular, essas duas coisas aí, na primeira reunião que eu tiver com o governador, serão as pautas que eu vou tratar. Falar em governador, o republicano está fechado com quem? Com Ratinho. Com Ratinho. Com Ratinho. Eu vejo assim, que o deputado não tem que ficar, nós já perdemos muito com esse negócio, do deputado que briga com o governador, viu, a gente precisa, né, ter esse link, né, de estar sempre ali buscando e tudo mais, foi o que você falou, o que nós falamos aqui antes, Cascavel tem recebido muita atenção do governo do estado, em função, claro, das conversas, um vai e conversa, o outro puxa aqui, ó, preciso disso, preciso daquilo, Cascavel precisa disso, aqui nós atualmente temos um deputado apenas, e que não conversa com o governador, né. Tocando nesse assunto, Foz do Iguaçu já chegou a eleger três deputados estaduais, a gente comentou isso antes, Dobrandino, Renê e Chico Noroeste, tanto nas eleições de 2002, quanto de 2006, mas na última eleição, como você colocou, elegeu apenas um, o soldado do Fruitt, né. Fechadas as convenções partidárias agora, o número atual que a gente tem, são de 17 candidatos, a deputado estadual, aqui com domicílio eleitoral em Foz, fora os que são de outras cidades, que também fazem votação em Foz. Como é que sinaliza esse tabuleiro, considerando que isso vai concorrer com figuras conhecidas, você já citou várias delas, que são candidatos e candidatos a deputado estadual? É, então eu recorro, eu volto aqui a dizer o seguinte, né, que, há uma, eu vou dizer aquilo que eu estou recebendo, né, aquilo que eu estou recebendo, em todos os lugares tenho recebido o carinho das pessoas, por onde eu vou, por onde eu ando, Foz do Iguaçu e nas cidades próximas daqui, né, eu tenho hoje a condição de ter um canal muito forte, com 13 milhões de visualização, e ali a gente trabalha dia e outurnamente, trazendo informação, né, muitas pessoas me acompanham por ali, a campanha, eu entendo, é também digital, é no, agora, né, que nós estamos no período pós-pandemia, é de visitas, é de conversa, mas é muito também, em função, Moacir, do tempo, antigamente era 6 mesmo, caiu para 3, agora é 45 dias, então você tem que ter uma ferramenta, como a internet, senão você não chega ao número grande de eleitor. Galera, nossa reta final aqui, vou juntar duas em uma. Vai. Quanto pretende gastar nessa eleição, você está falando do digital, da campanha, quanto pretende gastar nas eleições, e quais fontes de arrecadação, e como que a candidatura está em outras cidades, pensando na sua viabilidade eleitoral, se você já fez a conta de quantos votos precisa ter. Já fiz. Quatro perguntas numa resposta. Não vou gastar nada, eu não tenho interesse no fundo partidário, eu já fiz a minha campanha para vereador sem o fundo partidário, e este candidato aqui, fica aí na mente de todo mundo aí, grava esse vídeo aqui, passa para a família aí, eu não vou usar fundo eleitoral, eu vou abdicar do fundo eleitoral, por entender que esse dinheiro pode ser utilizado de outra forma. Mas nada é nada, a gente pode puxar lá o divulga-cam depois e não vai ter nada de despesa? Pode, pode. Aliás, puxa também o de vereador, nada, nada, né? Eu gastei dinheiro do meu bolso, apenas cinco mil reais na última campanha lá, para poder impulsionar algumas coisas só, alguns vídeos só. E a questão dos votos, galera? E gasolina e sola de sapato. A questão dos votos. Eu estou dentro... Qual que é a expectativa? A minha expectativa é a eleição, realmente. Tem uma ideia de números? De quantos votos precisa? eu não vou arriscar para não ser escravo deles, mas eu tenho trabalhado aí, tenho feito esses cálculos, né? E assim, eu acho que é perfeitamente possível a gente chegar e quero de novo deixar aqui para as... Já com 30 segundos finais, considerações. Então, deixar aqui para as pessoas aí... Pessoal, eu queria muito que a gente... Você falou quantos? 17, né? 17. Propor aí para os 17, que a gente se reúna e faça aí um pedido para a população que vote nos 17, então. Para a gente chegar a esse número de 4, 5, 6, até 9, né? Para a gente equiparar com a cidade de Cascavel. É perfeitamente possível. E as pessoas que votam em candidato de outras cidades, saiba que muitos deles não retornaram à nossa cidade. Então, a gente poderia fechar os 17 numa sala e fazer esse pedido aí para o eleitor para a gente ter maior representatividade em Foz do Iguaçu. Moacir, pontualmente 30 minutos, que assim seja com todas as entrevistas. Galhardo, muito obrigado pela sua participação aqui. E continuamos acompanhando os fatos dos bastidores e também das campanhas e das candidaturas. Moacir, Admilson Galhardo, candidato a deputado estadual pelo Republicanos e segue nossa próxima pauta, nossa próxima entrevista será na quarta-feira, nesse mesmo horário, 10h30. Muito bem. Assim foi com o nosso primeiro entrevistado, que é o vereador Admilson Galhardo. Teremos, então, durante todos esses meses pela frente, essa conversa, esse espaço às segundas, quartas e sextas para falar de política de uma forma leve, tivemos aqui a participação dos ouvintes, o pessoal pode interagir também através do nosso WhatsApp. E essa é a proposta, então, do 2 em 1, esse novo produto, esse novo conteúdo do H2Foz e também da Rádio Clube para trazer todas as questões políticas, meu caro Alexandre. Certo. E o Celino Fertrin, na próxima quarta e na próxima sexta, Soldado Frutti, nesse mesmo horário. E no sábado, está pré-agendado com o Paulo McDonald, às 11h. Muito bem. Assim será o nosso roteiro dessa semana. Agradecemos a todos que estiveram conosco. Um grande abraço.